A decisão do Supremo determina que o MEC deva, como chama, renovar os contratos antigos pelas normas que valiam no tempo antigo, ou seja, sem considerar a nota do FIES. É exatamente o que estamos fazendo. É a única decisão do Supremo que impactaria, que ele determina que o MEC faça alguma coisa. Nos outros pontos, a decisão do Supremo, relatada em caráter de eliminar pelo ministro Barroso e depois convalidada pelo pleno, o texto ao qual tivemos acesso, que estamos publicando na nossa página, é o que ela diz. Com relação às inscrições do Enem, alguns candidatos já estão encontrando problemas para fazer a inscrição no sistema. O MEC tem medo que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o FIES? Não, não tem. O Enem está tudo muito claro, tudo o que está acontecendo. Depois o FIES tinha uma diferença, que é que o FIES era primeiro, ou era na ordem de acesso, é que você era atendido. O Enem não. Ele é um sistema que ocorre há vários anos, sem maiores problemas. Claro que temos sempre problemas, até ataques de hackers, sobretudo no dia da prova, mas não vai haver problema nisso. Ministro, sobre as entidades fizeram algumas críticas hoje, dizendo que o Ministério da Educação não tem atuado para negociar. Eu digo as entidades dos profissionais das universidades, que têm indicativos de greves. O senhor considera que a atuação do MEC tem sido satisfatória? Como é que o MEC pode contribuir para solucionar esse problema? A atuação do MEC é correta. O MEC recebeu as entidades, o MEC se dispôs a negociar, o MEC não queria que houvesse greve antes de esgotarem as negociações. Houve uma precipitação das entidades. Ministro, sobre o lançamento dos prêmios agora, hoje, que vão ser unificados as inscrições, fala um pouquinho sobre a importância de uma premiação dessa. A importância do Prêmio Gestão Escolar, que nós estamos lançando hoje, é que ele ressalta quanto vale na educação ser capaz de administrar bem, de gerir bem, de ter acesso a todos os instrumentos que o governo federal disponibiliza, que outros governos também permitem, e, sobretudo, a toda multiplicidade enorme da educação. Educação foi ficando, nos últimos anos, cada vez mais rica, o que também é um desafio grande a todos os profissionais, sejam professores, sejam diretores. Então, o que nós queremos festejar com os prêmios, no lançamento e, sobretudo, na concessão, é esse destaque do diretor, do professor, na construção de uma boa escola. E, por isso mesmo, esse prêmio não é apenas um prêmio, é todo um processo de educação, processo pedagógico, que faz que, num ano, ocorra a premiação, no outro ano, ocorra todo um trabalho com os que se inscreveram, com os que participaram do certame, para que a gente melhore a gestão escolar. E, por isso mesmo, esse prêmio não é apenas um processo de educação.